Então pessoal, esse vídeo está sendo meio quebrado porque eu estou me adaptando, vendo o melhor lugar para fazer isso em casa Eu vim aqui para fora, que eu acho que é mais silencioso, eu acho que essa cadeira aqui redonda, ela fica no ângulo melhor O ruim é que vai ter o bronze aqui, atrapalhando Olha o bronze aí para vocês Vamos ver se está no ângulo Então, nesse meio tempo que ficou desligado, eu dei uma descansada e fiquei pensando Então, o que ele quer, ele pede bem claro aqui Ele quer que a separação entre eles seja de um centímetro Então, ele quer que a separação entre eles seja de um centímetro nos dias mais quentes do verão Ou seja, quando faz 40 graus Sai bronze, sai! Ai! Então, ele está querendo isso aqui Existe uma separação X, que eu não sei qual é, quando ele está normal, 20 graus E ele quer que tenha uma separação entre eles e ele quer que tenha uma separação de 1 centímetro, que eu não tiver 40 graus celsius Eu tenho que achar quanto que ele aumenta, quanto que ele dilata nessa questão A minha dificuldade que está sendo é entender a própria pergunta dele O que ele quer Nessas condições, qual a distância em centímetros deve ser resguardada entre os blocos na instalação Para que, no dia mais que está Na verdade, o que ele está querendo, gente É essa distância X Ele quer saber quanto que é em dias comuns, né Acho que é isso Ai, o que eu estou tentando pensar é Por que ele botou essa temperatura de 10 centígrados Às vezes, seja para nada Deve ser só para... Deixa eu ligar a luz Acho que melhora um pouquinho Então, vamos lá Vamos pensar O que acontece aqui Os blocos Eles vão aumentar Como ele está falando só o comprimento A gente vai desconsiderar o fato que o bloco Quando a gente pensa em superfície O bloco ele aumenta assim Ele estava um bloquinho assim E ele vai aumentar assim Ele vai aumentar do centro para fora Quando a gente pensa em comprimento somente A gente despreza o aumento que o bloco vai ter Numa direção e só olha para a outra Então ele vai aumentar, sei lá Ele aumentaria assim, olha Entende? Se você fixa ele no centro, ele vai esticar tanto para a direita quanto para a esquerda Então é essa que tem que ser a ideia principal Eu estou tendo um bloco Um bloco aqui E um bloco aqui Eles estão fixos em uma certa posição central Eu quero saber quanto que vale essa distância aqui Vou chamar a distância D Tá bom? Na dúvida sempre use D como letra Eu sei que esse bloco Ele vai ter um comprimento tanto para a direita quanto para a esquerda A gente aprendeu que esse comprimento Total, tanto para a direita quanto para a esquerda É ΔL Entende? Quanto que é esse ΔL? Esse ΔL pela fórmula Ele é proporcional ao tamanho do bloco inicial Inicial assim Inicial que a gente diz é na temperatura que a gente está falando inicialmente Ele é proporcional ao ΔL Ao comprimento do bloco Ao coeficiente linear E a variação de temperatura No caso, a temperatura mais quente, que é 40 Para a temperatura inicial, que era 20 Então você percebe? O que vai entrar na conta aqui Na verdade vai ser o ΔL sobre 2 Só que a gente pode pensar da seguinte maneira O outro bloco que está do lado esquerdo aqui Ele também vai ter esse mesmo comprimento Porque eles são iguais Então aqui também vai ter um ΔL sobre 2 Olha, se você somar esse pedacinho com esse pedacinho No total você tem o mesmo ΔL Que é dado por essa forma Entende? Mas você só pode fazer isso porque os dois blocos são embaixo E aí você tem que entender que A distância total Ele falou que ele quer uma distância Ele quer uma distância final de 1 cm Nos dias de calor Então essa distância entre os dois blocos dilatados É 1 cm Então eu tenho que O D é ΔL mais 1 cm Então meu trabalho é só calcular ΔL Aí acabou o problema Entendeu? Vamos substituir aqui os valores que ele deu Então L inicial é 5 m A temperatura final é 40 cm A inicial é 20 cm E a dilatação linear é 10⁻⁵ Então vamos lá ΔL é igual a 5 m Vezes 10⁻⁵ Vezes 40 menos 40 Final menos inicial Que é ΔT Tzão Então isso aqui vai ser 20 20 vezes 5 dá 100 100 são dois zeros Esses dois zeros Vai cortar Duas casas aqui Por quê? Porque 100 Na verdade é 10² 10² menos 10⁵ Eu vou ter um ΔL De 10 a menos 3 Então isso aqui é 0,001 Entende? Centímetros Centímetros não Perdão gente Ai caramba Que calor Centímetros não Metros Por que que é metro? Porque O comprimento inicial que eu falei Estava em 5 metros Então a unidade de deslocamento De dilatação Vai ter que estar em metro Só que aí é questão da pessoa Prestar atenção Se eu tenho Se eu tenho Que ΔL É 0,001 metro Tudo bem? Então se eu ando a casa Uma vez Eu vou estar em decímetro Se eu ando duas vezes Eu vou estar em centímetro Se eu ando mais uma Eu vou ter Um milímetro Tudo bem? Mas o que que é um milímetro? Um milímetro É nada mais é Se eu ando Se eu volto mais uma casinha Eu vou ter 0,1 centímetros Por que que eu estou fazendo isso? Porque eu vou somar aqui Com um centímetro Que ele fixou pra mim E aí a resposta Vai ser D Igual a 1,1 Centímetros Cara Aqui Tá sendo uma ótima mesa Mas está muito calor Não sei se ligar O ventilador Vai ser uma boa Vamos tentar né? Esse vídeo Está sendo o primeiro Vídeo teste Então A resposta Está dando 1,1 1,1 tem aqui 1,1 Tem aqui A B Vamos ver O gabarito 4 4 É Como sempre Estou me enrolando Na onde me achar No gabarito Atividade de propostas Atividade de aprofundamento Meu Deus Onde é que eu estou? 4 3 4 Está aqui Aqui ó Dilatação térmica 1,10 centímetros Está vendo? Letra B Certinho Viu? Vamos continuar É Eu tenho que pegar Mais papel em branco Um monte de papel de raspunho Que meu pai sempre me deu do NSS Tá gravando né? Tá gravando mas tá acabando a bateria Meu Deus do céu Gente, desculpa que esse meu primeiro vídeo de fazer exercício Eu tô tentando achar o meio Vamos ver Pô cara, vai acabar, vou desligar Pô cara, vai acabar, vou desligar